Você abateu o inimigo, dominando, imbatível. Simaí é um homem obcecado por vingança. Sua arma de escolha é uma foice. Ele a usa junto de suas habilidades para destruir os oponentes. Sua passiva permite que ele encuinha a foice após usar qualquer uma das três habilidades ativas. Com a foice em mãos, ele ganha velocidade de movimento e seu ataque básico é melhorado. O primeiro ataque básico melhorado também permite que ele avance para trás do alvo e cause dano extra. Simaí começa a partida com pouca energia, mas sua passiva aumenta ela conforme ele sobe de nível e derrota heróis inimigos, diretamente ou por assistência. Quando inimigos próximos usam habilidades, eles aparecem na visão de Simaí e ele recupera um pouco de energia. A habilidade 1 de Simaí libera um espírito de dentro de seu próprio corpo, ficando imóvel e ganhando imunidade a controle de grupo, enquanto o espírito se move rapidamente pelo campo de batalha, causando dano aos inimigos que atravessar. O espírito causa dano extra a tropas e monstros. Quando a habilidade termina, os Simaí usam o ataque básico. O corpo verdadeiro se desloca para a posição do espírito, causando dano e lentidão a inimigos no caminho. A habilidade 2 de Simaí é a única com o efeito de controle de grupo. Quando ele a usa, suprime inimigos em uma área circular em torno dele, causando dano e silenciando. Ao fazer isso, ele também recupera um pouco de energia. A habilidade também tem um efeito passivo. Sempre que Simaí recebe dano mágico, ele converte parte desse dano em vida, fazendo dele uma ameaça a heróis que causam dano mágico. A Suprema de Simaí é um deslocamento bem longo. Ao usar sua Suprema, ele carrega brevemente, salta para trás e avança rumo à área-alvo. Ele causa dano mágico alto a inimigos próximos ao chegar ao destino, e metade desse dano aos oponentes no caminho. E se tiver arbustos no local-alvo, Simaí esconde sua visão dos inimigos. Este combo permite causar alto dano instantâneo. Use a Suprema para se aproximar do inimigo e causar dano rapidamente com seu ataque básico melhorado. Depois, use a habilidade 2 para silenciar, fazendo também mais dois cortes com sua foice e recuperando energia. Por fim, use a habilidade 1 para atravessar inimigos próximos e finalizar o alvo com mais um ataque básico melhorado. A ideia principal deste combo é causar dano rapidamente com a Suprema, a habilidade 2 e os ataques básicos melhorados, guardando a habilidade 1 para terminar o serviço ou para alcançar o alvo se ele tentar escapar. Se o plano der errado, você também pode usar a velocidade de movimento aumentada da habilidade 1 para fazer uma retirada tática. Após alcançar o nível 4, Simaí pode usar sua habilidade Suprema para dar apoio aos seus colegas de equipe, acumulando abates e assistências para aumentar o seu limite de energia. Antes de entrar em uma luta em equipe, ele deve sempre se certificar de que todas as suas habilidades estão prontas ou pode acabar de mãos atadas no meio do combate. Ele costuma se posicionar na retaguarda no início das lutas em equipe e usar a habilidade 1 para se juntar à briga quando sua equipe está na vantagem. A partir daí, ele pode usar a habilidade 2, o ataque básico, e a Suprema para perseguir inimigos que tentem fugir. Se a luta começar a dar errado, ele também pode usar a Suprema para fugir. E vale lembrar que a Suprema de Simaí é facilmente interrompida por controles de grupo, então tome cuidado com a hora e o lugar em que você vai usar essa habilidade. Quando enfrentar heróis inimigos com muitas habilidades de controle de grupo, considere usar a habilidade 1 para fugir. Você gosta da escuridão? Tudo está fadado à ruína.